A CIDADE NO BRASIL 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 aí usa usa água e gelo basicamente portanto é deve ser como no FireRed ela usava acho que era três tipos era gelo água e Psyche aqui deve usar o mesmo olha aí e é pior e tentou um Blizzard e olha e a fã é uma música da Pátzuli que é assim o teu perfume de Pátzuli é mesmo é fixe a música por acaso é um bocadinho velhinha mas não deixa de ter qualidade sim ainda por cima não tem nome Pátzuli é muito muito brutal não é não pode ter vista porque o decapa está a usar um ataque de wind e é super Super eficaz contra o Ataque Patch Lee porque eu já joguei um bocadinho. Oh, mudou! Olha, mudou! Foi esperto! E mudou para um de Miasma. Acho que é de Miasma. Miasma é super eficaz. Só para que saibas, Icarim, é super eficaz contra a Aqua. Oh, espera aí, espera aí! Ui! 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 Uou, uou, uou! Espera aí! Uou! Uou! Isto precou um bocado, ui! Ok, me está mal. Faltou a minha mão. Sim. É o que eu estou a fazer... Isto... Ai! Oh, full heal! Olha, usou um full heal! Olha! Mas sabe o que é zoom? Jesus! Mas também... Olha, mas também... A Irene também já... Já desmaiou. Falta uns... Eu já desmaiei quatro ou três, Icarim. Eu acho que foram quatro. Bem, acho que o Ataque Patch Lee deve ser a última, portanto. A QtK fez um bom trabalho também. E a... A Mawife também fez. A... A Rita também fez um bom trabalho também. E... Tipo... E acho que... Vamos ver se... Vamos ver como é que ficou. E Renko derrotou a Lorelay. Um... Já foi. Um já foi. Já faltam três. A seguir sou eu a escolher. Portanto, deixa eu ver. Portanto, temos aqui a Lorelay. E agora... Deixa eu ver qual é o próximo que eu vou escolher. Hum... Mas primeiro eu vou curar. Convém. Aqui... Convém curar... Porque... Porque... Ah... Tem... É curar aqui... A Rita... Vai lá... Um bocado... Aqui o jogo não... Não está a deixar muito... Ai! Um... Mais um fail. Ok. Ok. Deixa eu ver. E agora também aqui em Malive. Ok. Deixa eu ver qual é que eu vou. Vou em ok. E... Eu quero ir para... O Moon... O Moonlight. Acho que é o Moonlight. Acho que é este. Deixa eu ver. Moonlight Chamber. Acho que aqui é... Acho que este deve ser o mais complicado. Deve ser de Heart. E desta vez vou... Vou com o Rokaken. Para... Porque ele... Por acaso o Rokaken é uma... É um puppet de alto risco. Que eu... Que eu jogo. Eu jogo o Rokaken como alto risco. E vamos aqui. Bem-vindos ao teu... A tua sepultura... Humano. Oh... Oh... Oh meu! Eu quero dizer... Eu... Queria dizer uma coisa muito diferente. Bem-vindos ao Pokémon... A Liga de Pokémons. Desafiador. Eu sou Maria. Ah... Membro da Elite de Fora. Maria. Maria é um nome mais português da Liga de Fora. Também. Também é verdade. Também é verdade. Muito carinho. Bem... Tu também podes chamar por... O... 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 Especialista de... Lunares. O que é que isso significa exatamente? É claro. A tua simplicidade... Realmente... Realmente simples. Não pode ser... Não pode ser capaz de... Descobrir. Isso significa que eu sou... Estou-te a ser mástico. Estou-te a ser mástico. Isso significa que eu sou muito... Conhecido pelos... Pelos... Coisas envolvidas... A Lua. Isso quer dizer que... Temos... Coisas lunáticas. Tipo... Tipo... Coelhinhas da Playboy. Oh my god. Não é nada. Coelhinhas... Tipo os meus... Magica. Vem a mim se atreves. Vou-te mostrar a minha poderosa... Arma... Irmada da Lunara. Tipo... Eu sei quem são. Mas há... Por acaso na série de Tohom... Há uma série de... Há tipo... Olha... Oh... Oh meu Deus. Oh meu Deus. Isto vai ser uma grande confusão. Ok. Calma. Ok. Ok. Vamos aqui com um High Jump Kick. Ui. Fire Blast. E falhou. Olha. E falhou. Bolas falhou. Bola. Agora eu falho. Ah. Acertei. Boa. 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 Mais um. Já está um. Que foi. Ok. Ok. Ele deformaria-se. Vai-se... Jogar a Toyohime. E... Ah. Essa foi a Yorihime. Agora vou mudar para... Vamos pôr o Nocturne em a ação. Portanto. Eu acho que... Eu acho que Toyohime... Deve ser de... Água e Terra. Portanto. Um Gigadrain. Deve chegar. Ela tem Gigadrain por acaso. Nocturne. Portanto. Aqui vai. Para quem está... Para quem está a vagabar... A senhora nem está assim também. Quem? Qual a senhora? A Maria. A Maria. Sim. Sim. Tipo. A senhora. A senhora Maria. Maria. Que? Agora eu lembro-me... Oh. Donde é um citante não quero cheirar... Isso lembra-me o quero cheirar até bacalhau. Maria. Maria. Olha. Ancient Power. Ancient Power é de terra e fa... E o Nocturne tem Levitate. Só para veres. Só para veres, Rita. O Nocturne também não fez nada. É... Compreensível. Não me afazam nada. Ya. Bem. Deixa-me ver. Já foram dois. Portanto. Nocturne ganhou. Eu ganho. É pá. Eles estão ganhando sem muita experiência. Agora. Vamos ver qual é o próximo. Opa. Eu odeio este Puppet. Eu odeio este Puppet. E eu não tenho nada para derrotá-lo. É quê? É. é esta foi o que foi é uma das papas que está está numa das das numa das que está na nas no desafio das non badges estás a ver lá e tipo tipo é esta parece tipo na na sexta o cesta e cesta um cesto sucessor a casa de rica casa de rica oh pois e no oh bolas ah não ainda não morreu é pá ok isto agora é agora se eu da que se ela fazer um crítico aqui tu fico contente Oh meu deus! O que? Oh meu deus! Oh meu deus! Fundo! Epá! Isto! Isto! Epá! Foi mesmo! Ai que capa! Tudo isto deve ter feito mais algum de tudo! Agora tenho que usar uma hipercussones! Oh meu deus! Bem vamos começar com uma ronda dois! Segunda ronda! Ok da fuck! Can't do that! Oh ainda por cima! Ainda por cima não vai recuperar o HP todo! Oh! Meio deus! Ok vamos ver! Outro choque! É que era o Luster Perch! Oh boa! Falhou boa! Eu gosto! Eu gosto! Começa bem! Isto quer dizer, se eu fizer Parallise ainda melhora! Olha fui criticar o rito Rita! Awesome! Ya! Ainda melhora! Ainda melhora! O que eu... Ataque Eirin! Eu já sei como é que tu és! Ataque Eirin! Então... Eu vou já chamar aqui a... Malay! E a Shami não está a fazer nada! Portanto! A Shami não está a fazer nada! Neste... Neste episódio! Porque não há nada conto! Não faz mal! Ela vai ter o seu momento! Ya! Ela vai ter o seu momento! Ok! Agora vamos usar aqui um Psycho Cut! Vamos ver se ela... Se a MyWife consegue... Acabar com a Eirin! Porque... Porque... Estes níveis... Vamos ver! Vamos ver! E... Ui! Perto! Deixa-te ver! Mind Bomb! Isto é o que? Mind Bomb é o que? Eu não conheço este ataque! Ahhhh... Oh! É qualquer coisa eficaz contra... Hum... A MyWife! É qualquer coisa eficaz! Se calhar deve ser Heart! Mind Bomb! Capaz de seres! Sim! Capaz de ser! Porque... Porque se é eficaz... Olha! Outra HyperPersona! Sim! É sei! Mas também é... Também... Oh! Olha! Já se foi... Gastou o HyperPotion para nada! Só para que... Saibas e Karim... Portanto... Portanto... Vamo! 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 Olha! Esse é a tua espera de outro... HyperPotion! Portanto... Olha! E o Left Tornos a ser ativado! Portanto... Portanto... O Left Tornos não vai... Ok! Oh! Olha! Não usou! Olha! E ele fez um Critical Hit! Desnecessário! O Critical Hit! Desnecessário! Ok! Deixa ver qual... Quanto é que... Oh! Agora é a Maria! Vai usar a Kaguya! Ui! Kaguya deve ser... Terra e Fogo! Hum! Hum! Eu vou arriscar com a... Q de Kappa! Vou arriscar com a Q de Kappa! Por enquanto! Só bem para ver! Eu não sei que Taiping é Kaguya! Porque... Neste jogo... Neste tipo de jogo... Porque... Hum! Com os tipo... Com os Taipinhos do... É... Psíquico e Erva! Tipo... Oh! Não fez nada! Hum! E fez de Giga Drain! Então deve ser... Esta deve ser Native! Portanto... Portanto... Eu vou... Ai... Acho que matou... Eu acho que matou a Q de Kappa! Ai! Foi Critical Hit! Mas também... Não faz mal! Eu também vou... Eu vou tentar... Não faz mal! Não faz mal! Eu vou tentar a minha sorte com uma descarga! Vou deixar a Q de Kappa morrer! Muito bem! Muito bem jogado! Foi! Flycam! Não tens consideração nenhuma! Puxa só para ti! Olha! Até fiz Paralysed! Olha! Que eu disse! Ok! Fiz Paralysed! Fiz Paralysed! Fiz Paralysed! Se fosse um Nuzlocke... Hikari... Talvez eu não conseguia... Não conseguia aguentar! Portanto... Talvez... Vamos jogar a Q de Kappa está morta! Pé! Já posso revivê-la! Sim! Mas agora está morta! Está por causa de ti! Pronto! Está esmaiada! Está esmaiada! Agora vamos usar a Xiaomi! Porque já ficou à espera que... Oh! Ela tem leftovers! Jesus! Ok! Eu vou tipo... Tipo... Eu vou aproveitar com... Hum... Epá! Vou tentar com Ice Beam! É pá! Podia ter aproveitado com o Hail! E depois dar a... Ah não! Também não... Oh! Ok! Ice Beam! Eu não sei! Ela usou... Ela usou o Full Heal para... Livrar-se-o para a Ice! Mas eu não sei se ela aproveitou bem! Ah! Porque... Ah! E depois o Ice... E depois o ataque de gel só faz tipo... O dano normal! Hum? Vamos tentar aqui com o Thor! Que é de Flying! Deixa eu ver se é super eficaz! E... E não é... Olha! Fique-se critical dito! Olha! Xami fez um... Fez o último trabalho bem feito! Vamos fazer... Vamos fazer aqui umas... Despedidas agora! Tipo... Tipo... Para... Da Lua! Não é... Da Lua! Está a ver! Algumas vezes eu falho! Tu deves ter derrotado mas não... Não tiveste o meu... Respeito todo! A Lua ainda é superior em todos os apestos! Ou seja... Os humanos vão perceber um dia! Nós estamos a acabar-tes aqui! A... Avança para a próxima sala... Desafiadora! Que... Que... Mas tipo... A Maria pensa que é a Sailor Moon ou quê? Acho que pensa que é... Que é Sailor Moon sim! É sim! É sim! Vamos parar por este episódio! Espero que tenham gostado! Deem um... Deem um like! Para a Ikari ficar contente! Não é? Exato! Deem um like! Por... Por mim! E pelo Ikari também! Sim! E deem um... Favorito! Ou um partilhar! E digam! Ei! Este vídeo é tão brutal! E tal! E vamos... Vamos fazer todos felizes! E subscrevem o meu canal! E também o da Ikari! Que eu vou dar aqui a descrição também... Neste vídeo! Portanto! Espero que tenham gostado! E veremos no próximo vídeo! Tchau pessoal! Tchau! Tchau!